Então, pessoal, partiu ir pro show do Seu Jorge e Daniel Jobim aqui em Lisboa. Falta uma hora e quinze, mas eu já vou pegar meu Uber aqui, porque, primeiramente, eu não sei direito onde que é. Quer dizer, eu tenho a localização, né? Mas a gente não sabe se tem que andar e tal, se pegar trânsito no caminho. Então, eu prefiro chegar um pouco mais cedo, até pra ver meu lugar. Gente, esse show é muito especial pra mim, porque, como vocês já sabem, eu amo a cultura brasileira, eu amo as músicas. Então, esse é o segundo show de brasileiro que eu vou na vida. O primeiro foi há dez anos atrás, então já faz um tempinho aí. Eu tô indo feliz da vida, falta dezenove minutos pra eu chegar. Cheguei, meu povo. Tem vários palcos aqui, eu vou procurar o certo pra ver onde que é. O ingresso que eu peguei é VIP, porque eu queria ficar bem na frente aqui. Bom, galera, acabei de chegar aqui, tá vazio ainda. É porque o que os meninos me falaram é que o show do Seu Jorge e do Daniel Jobim só é às dez da noite. E agora são sete e meia, mas no ingresso tá escrito sete e meia, então tamo aqui. Eu tô na segunda fila aqui. Olha que grande que é aí. Aí vai ficar, gente, também aqui. Aí atrás também. Muito grande. Aqui tem o palco e dois telões aqui, pro pessoal de trás conseguir ver. E aí no fundo já tô tocando alguma coisa. É um outro palco. Vibe de muita paz, muito amor. Gente, eu saí aqui um pouco pra dar uma volta, porque falta mais ou menos uma hora pro show começar. Olha aqui a galera. Muita gente. Ali tem umas barraquinhas de comida, bebida. Tem uma banda aqui tocando antes do show. Olha aí pessoal, esse é o nome do local, Jardins do Marquês, em Oeras Valley. Chegaram pessoal. Obrigada. Eu vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender, fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho, o resto é mal, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar, vem de mansão a brisa e diz que é impossível ser feliz sozinho, da primeira vez será a cidade, e das estrelas que esquecemos de contar, o amor me deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver. Então, eu vou te contar, o amor me deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver. A correnteza do rio, vai levando aquela flor, o meu bem já está dormindo, zombando do meu amor, zombando do meu amor, na barranseira do rio. É um banho mais solento, um trovador, cheio de estrelas. Escuta agora essa canção que eu fiz Pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um pobre amador Apaixonado Um aprendiz do teu amor Acorda, amor Que eu sei que embaixo desta neve mora Um coração Vem cá, Luísa Me dá tua mão O teu desejo é sempre o meu desejo Vem me exorcizar Dá-me tua boca E a rosa louca Vem me dar um beijo Um raio de sol Nos teus cabelos Como um brilhante Que partindo a luz Explode em sete cores Revelando então Os sete mil amores Eu guardei somente Mas não pegou Passar em um encontro Então me diz Por que que eu também não fui feliz Me diz o que eu faço da paixão Que me devora o coração Que me devora o coração E me maltrata o coração Que me maltrata o coração E me maltrata o coração E a chuva carregou Cadê meu amor que o vento levou Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Uma música, você sabe alguma história dela? A próxima, eu não sei, é uma história não. Mas você vai cantar ela, senhoras e senhores. Só dança o samba. Só dança o samba, já vencei o triste até demais. Mas não sei, me cansei do caliço ao tchá-tchá-tchá. Só dança o samba, só dança o samba, vai, 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 vai. Só dança o samba, só dança o samba, vai. Só dança o samba, só dança o samba, vai. Como eu disse antes, você fica com vontade de cantar o samba. Vai minha tristeza, diz a ela, e sem ela não pode ser. Diz nenhuma prece, e ela regresse. Porque eu não posso mais sofrer. Não sai de mim, não sai. Mas, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa linda. Pois há menos peixinhos a nadar no mar, do que os peixinhos que eu darei na sua boca. Eu não posso mais sofrer. Estou morrendo de janeiro, Estou morrendo de saudade, E o céu, mar, praia, sem fim, E o você foi feito pra mim, Gris. Eu não posso mais sofrer. Eu não posso mais sofrer. Eu não posso mais sofrer. Taz, você é um sério que a voz me tem a pena de estar ali, E assim é o betrinho, role fazer todos os ramos no mar, Eu não posso mais sofrer. É porque eu não posso mais sofrer. A CIDADE NO BRASIL 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 SECUMA SOLURA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu senhor liga o meu, meu senhor Canta meu Portugal! Canta, Portugal! Ah, 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 ah Porque estou tão sozinho Ah, ah, ah Porque tudo é tão lindo Então, pessoal, eu já cheguei em casa e eu fiquei muito, muito surpresa com o show. E eu vou contar pra vocês por quê. Eu já sei muito bem o que é um show vivo e o que é um clipe gravado. Tô falando, assim, da voz do artista. Porque a gente sabe que hoje em dia as vozes são editadas, tá tudo muito perfeitinho no clipe. E, na maioria das vezes, ao vivo, fica diferente, né? Mas o que eu fiquei muito impressionada é que a voz do Sr. Jorge e também do Daniel Jobim foram melhores ao vivo. Eu fiquei assim, caraca, isso é um artista de verdade. Não diminuindo, vamos dizer assim, os artistas que são mais comerciais, vamos dizer, né? Mas, poxa, eu acho que a gente tem que dar valor aos artistas, assim, que estão quase terminando a carreira. Porque eu tava pensando assim, ah, em Lisboa iam vir tantos artistas da nossa geração, os mais jovens, que estão começando agora a carreira deles. E também os veinhos, né? Da música brasileira. Então, eu pensei, não, eu vou pela ordem cronológica. Porque a gente não sabe, né? Por quanto tempo que eles ainda vão estar tocando, cantando. Então, a gente tem que aproveitar eles. É isso que eu penso. Mas, poxa, foi muito, muito especial. Eu tô muito irrealizada, porque eu fui. Como eu tava falando durante o vídeo, vocês sabem que... Na verdade, vocês não sabem. Eu não sou brasileira. Eu sou gringa. Então, como eu sou muito fã dessa cultura, pra mim, qualquer conexão, qualquer coisa que esteja relacionada ao Brasil, me deixa muito feliz. Eu vou gravar um vídeo em breve, tá bom? Contando toda a minha história. Contando mais detalhes sobre isso. Eu sei que vocês estão ansiosos pra saber. E é isso. Eu acho que vocês vão ficar surpresos. Então, pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal. Dá um joinha se você gostou do vídeo. E mande pros seus amigos, que são fãs do seu Jorge, do Daniel Jobim, desses artistas maravilhosos.